Chaka Kamako, eu registro respostas. Eu posso até ter sido egoísta, mas o poder me corrompeu. Meu pai morreu por sua culpa. Se não fosse dessa guerra, meu pai viveria aqui, não morreria. Agora eu percebo que ele me ama. Você está muito enganado. Sempre existiu e ainda existem pessoas que te amam. Agora venha comigo. Percebe só? Seu pai sempre te amou. Sim. Como eu vou recuperar, Esmeralda, mestre? Você vai precisar libertar o poder de Iblis. Agora comece a meditar. Híbrids, eu estou pronto para a batalha. Não, não, não. Não, eu não vou. Não, eu tenho ideia. E aí I called you when I need you My heart's on fire Come to me, come to me Wilder Wire You come to me Give me everything I need Give me a life from the promises In a world I dream As set esmeraldas do caos São os serventes Caos é poder Poder é enriquecido pelo coração A força de um guerreiro vem do coração O controlador é quem unifica o caos A esmeralda pode transformar o pensamento em gênero A esmeralda pode transformar o pensamento em gênero A vitória é minha Isso foi incrível Parecia que já tinha feito um milhão de vezes Knuckles Encontramos a ladra Ela está em Pumpkin Hill A vitória é a tua Acho que já tinha feito um milhão de vezes Obrigado.